Item 8, processo 48.500, 61.43, 2013, 4.3. Aprovação do edital do leilão número 12 de 2013, anel e anexos para contratação de energia elétrica proveniente de empreendimentos existentes. A menos um de 2013, com início de suplemento em 2014. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana. Portaria MMEA 371, de outubro de 2013, aprovou as diretrizes para o 12º leilão de energia existente, famoso A-1, de 2013. Destacando-se, o leilão será realizado dia 17 de dezembro. A energia negociada será objeto de CCR por quantidade, para todas as fontes. Mesmo que tenha fonte térmica, o contrato não vai ser por disponibilidade, sim por quantidade. Serão três produtos, definidos de acordo com o período de suprimento, todos começando em 1º de janeiro de 2014. O primeiro deles com término em 31 de 12 de 2014, portanto, um ano. O outro, 30 de 6 de 2015. E o terceiro, 31 de 12 de 2016. O edital do leilão deverá prever a comprovação de laço de venda por meio de garantia física de empreendimentos de relação própria, com prato de concessão de autorização compatível com o período de suprimento de CCR. Isso quer dizer que se alguém tiver que comprovar laço, o laço tem que ser para o mesmo período. Essa comprovação de laço poderá se dar por meio de terceiros, nesse caso exclusivamente mediante o contrato de compra de energia e potência, na modalidade de quantidade, com prato de suprimento compatível com o do CCR, com empreendimento identificado de geração e prazo de concessão ou autorização compatível com o período de suprimento do CCR. Será utilizada a sistemática aprovada nos termos da portaria 544, de 2011. Ou seja, sem grandes mudanças em termos de sistemática. Portaria 371 também estabeleceu que para o 12º leilão de energia existente deverão ser adotadas as diretrizes previstas na portaria 514, de 2011. Em 21 de 10, o processo foi a mim distribuído ao relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de edital de leilão de energia existente, a menos 1. A prisão legal desse leilão está no artigo 2º da Lei nº 10.848. A competência da ANEL, no artigo 3º A, inciso 2º da Lei nº 9.427, com delegação feita pelo Decreto 49324970, de 2004, com as diretrizes estabelecidas pela portaria 371, de 2013, do MME. A matéria, portanto, está em condição de ser deliberada pela diretoria. Bom, no item 5, eu só repito que para todas as fontes encontradas por quantidade, nesse sentido, foi elaborada a menudo de edital de CCAR, com base nos documentos oriundos do leilão de energia realizado, em especial nos editais respectivos CCAR dos leilões mais recentes. Mais especificamente, a menudo de edital de CCAR são muito similares àquelas utilizadas no leilão A-1, de 2013, à exceção leilão A. Ah, teve um A, tem até A. Sem menos um, três, né? É o ajuste, não? Não, foi de 16,5 anos. Não houve, né? Ah, deveria ter. Exceção de alguns poucos ajustes realizados na decorrência de comandos oriundos da portaria 371. Aí estão os comandos. Adequação das minutas do CCAR, de anevisto termo do suprimento em diferentes datas. E aprimoramento da subcláudia do CCAR, que trata da comprovação de lastes de venda por meio de garantia física de empreendimento de geração própria, com prática de concessão ou autorização compatível com o período de suprimento do CCAR. E aprimoramento da subcláudia do edital do CCAR, que trata da comprovação de lastes por meio de terceiros. Como na chamada feita pelo secretário-geral, seria simplesmente uma aprovação do edital. Isso era o que estava até hoje de manhã. Aí tem uma explicação que consta do item 8. Conclui-se que o edital e seus anexos à minuta do CCAR foram elaborados com base em editais e contratos já conhecidos e testados em vários certames anteriores e não haveria, neste caso, necessidade de submetê-los à audiência pública em razão das alterações já mencionadas. No entanto, no dia 25 de 10, ao perguntar sobre quando chegaria ao anel os preços testes dos três produtos, foi informado que isso só deveria acontecer no final de novembro, quando o ME já tiver uma ideia mais precisa do PLD-MED de dezembro. Em razão disso, e como ainda há tempo, achei interessante que o edital fosse submetido à audiência pública por dez dias, de 30 de 10, que é amanhã até 8 de 11. Recomendo ao ME, no entanto, que a menos que haja uma nova interpretação jurídica do tema, o edital deve ser publicado em até 30 dias antes do certame. Como o leirão já foi marcado para o dia 17 e 12, o mesmo deve ser aprovado pela diretoria da ANEL no dia 12 de 11 de 2013, data na qual os preços dos lados devem ser também incorporados ao edital. Tivemos uma discussão já aqui um pouco antes da reunião, provável que essa, chamar aqui de nova interpretação jurídica, ela de fato exista. Como é um leilão A-1, energia existente, só pode participar usinas que já existem, muito provável que não precise de 30 dias para publicar o edital, porque esse prazo é necessário para formular propostas, formar consórcios, etc. Aqui como a energia já existe, ela tem como base as perspectivas de PLDs, é possível que mais adiante a gente publique o edital, mesmo sem o preço, o preço saindo depois. Eu, de minha parte, não vejo grandes problemas, vai depender muito aí da interpretação da procuradoria, mas acho que não há grande problema. De qualquer forma, nesse mesmo item tem a explicação de por que a audiência pública é só por 10 dias. Se quer, ela seria realizada. Diante do exposto do que consta do processo, o voto é submeter a audiência pública na modalidade de intercâmbio de documentos, entre os dias 30 de 10 a 8 de 11 de 2013, o edital do leilão 12 de 2013, e anexo para a contratação da energia elétrica proveniente de empreendimentos existentes, A-1 de 2013. É o voto. Em discussão. Bom, doutor Edvaldo, o que você está, então, dizendo é que, ok, estamos abrindo a audiência na forma normal, e nesse intervalo aí entre hoje o termo da audiência, na verdade até a publicação do edital, aprovação em definitivo, previsto por dia 12, eventualmente poderemos aprovar o edital e deixando pendente para ser divulgado com antecedência menor em relação aos 30 dias, o preço teto, né, dependendo da análise que será feita no curso dessa audiência. Ok. Então, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclama que a diretoria decidiu abrir a audiência pública na modalidade de intercâmbio documental entre os dias 30 do 10 e 8 do 11 de 2013, o edital do leilão 12 de 2013 e anexo para a contratação de energia elétrica proveniente de empreendimento existente, chamado A-1 de 2013. Próximo item.